Beleza? Prazer, meu nome é Nelly, sou seu motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro. Galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui dentro da manhã, só pra mostrar que eu uso, tá? Eu sempre faço um vídeo sentado nela e nunca mostro que eu tô deitado nela. Mas é só pra vocês se ligarem, vai passar a vinheta, é rapidinho. Se ligarem aí, estamos em dezembro. Muita gente gosta de tomar umas cachaça, uns coró, umas cerveja, mas bebida e direção não combinam. Combina não. Então, assiste esse vídeo que vai passar aí agora e fique atento, porque é preocupante. Tanto pra você, sua família e pras famílias das pessoas que estão no caminho. Então, fique atento, fique atento, não dá esse mole não. Preste atenção no vídeo que é muito importante, tá beleza, galera? E se inscreva no canal, comenta e compartilha, escreve o famoso like aí, valeu? Vê aí, assiste até o final. Oi, eu sou você do futuro e venho aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. É, a família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não, 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 não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê, né? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a selva vai tá mais gelada também. Não dá, não dá, não dá, não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Como é que é a situação? Complicado, preocupado. Então, não dá esse mole não, não bebe não. E fique atento aí que tem muita gente que tem bebido, e tem feito besteira no trânsito aí. Tá beleza, galera? E faz uma criança feliz. Uma não, três. Se você ainda não é inscrito no canal das minhas filhas, o vídeo delas tá aqui, o da minha esposa tá aqui, mas eu vou deixar o link do canal delas aqui embaixo. Tá beleza? Se inscreva aí, comente e compartilhe. Um abraço, Deus abençoe vocês. 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 Obrigado.